O modo de como é a posologia da utilização da espinheira santa. Começando pelo chá. É utilizado, então, as folhas secas. Vai utilizar em torno de 3 gramas em 150 ml de água. E esse chá, gente, ele tem que ser tomado logo após o preparo. Não adianta a pessoa lá e vai lá, faz o chá e deixa para tomar. E ir tomando, deixa lá na geladeira, sei lá quantos dias, que não vai fazer efeito. Vai acabar perdendo essas substâncias. Então, sempre tomar o chá, orientar o paciente a utilizar o chá, logo após o preparo. E essa quantidade deve ser utilizada de 3 a 4 vezes ao dia. E as cápsulas? As cápsulas, como que deve ser utilizada? Tudo vai depender, gente, como é o fabricante. Um ponto muito importante que você precisa entender é sobre a quantidade padronizada que existe nessa cápsula. Por exemplo, o que a normativa 2 de 2014 traz? Que a quantidade diária a ser utilizada de espinheiras santas, de taninos, tá? De taninos padronizados. É de 60 a 90 miligramas por dia. Considerando lá o espinheira santa da herbário. Então, na embalagem, 380 miligramas. E os taninos padronizados, 13,3 miligramas. Sendo assim, o paciente pode utilizar duas cápsulas três vezes ao dia. Duas cápsulas de 8 em 8 horas. Certo? Tchau. Tchau.